finalizado o UCI Gran Fundo Pomerode 2024 ano passado já participei 2023 também qualifiquei e esse ano eu peguei a medalhinha ano passado acabei não pegando classificado aqui para o Mundial da Austrália 2024 décimo primeiro colocado na categoria esse ano foi uma prova bem diferente bem bacana mudou o trajeto né menos paralelo para quem ficou com receio do paralelo mas uma prova que também foi dura né bem com subidas decisivas que acabaram separando o pelotão mas foi muito bacana muito legal né o evento com certeza só tem a crescer né parabéns aí o André Gordi e o Juliano que realizam aí o evento e esse ano 750 inscritos mais ou menos né bacana para você que pensa em buscar a classificação no próximo ano é 25% dos primeiros colocados da categoria então só para você ter ideia largou 100 na sua categoria os 25 top 25 classifica para o Mundial ano que vem né o Mundial será na Austrália esse ano foi na Dinamarca e o ano que vem na Austrália então tá aqui classificado para o Mundial muito bacana muito legal muito feliz infelizmente eu tive alguns problemas durante a prova né que acabaram dificultando a disputa pela vitória da prova que foi fiquei triste e porque seria um final do jeito que eu gosto bacana mas faz parte né eu acho que isso aí faz parte do ciclismo e aí nós temos que entender que nem todo momento né embora esses momentos não estão se encaixando embora esses momentos não estejam se encaixando da maneira que eu gostaria né nem todo momento é momento de glória às vezes você passa aí uns perrengues é momento de persistência momento de de alinhamento de novos objetivos ou de entender o que aconteceu para seguir em frente tá bom então foi bem bacana e a galera do time também é classificou para o Mundial muito legal e olá a dará a dará a dará a nossa mascote ó Carolzinha top 4 na elite bom é na categoria e a dará aqui ó a dará tava só esperando eu vou deixar aqui algumas imagens da prova bem legais mesmo muito lugar bonito aqui pomerode é sensacional a então se você quer vir venha e me procurei que você já arruma um cupom de desconto para o ano que vem e vai curtir essa prova junto comigo beleza então aliás já estou inscrito por let up campos do jordão é não esqueça de se inscrever e ativar as notificações ok então bora vamos curtir esse vídeo e deixe seu joinha e se você achou bacana compartilhe com os amigos e ano que vem é no mínimo mil pessoas aqui em pomerode então se agilize que vai bombar e vai ser sensacional fechou conto com você e aí e aí e aí e aí Parabéns Mundial! Como forma de agradecer a vida e agradecer com essa peça maravilhosa de um triamigo que a gente constrói em cima de duas ramas A rocha catraca da bike que ela gosta Se prepara aí Atenção pra galera Chegamos exatamente a 20 segundos Atenção, 40, 44, 45, 49 Ignorante das vidas digitais é isso aí Que? Essa é awirtschaft É meu grupo N3 Lá uma outra Tencai o incremento Éh irem E aí E aí? Lá de lá? Lá de lá? Lá de lá? Bem grande E aí? Que sítio Que sítio? Que sítio? Vamos lá, vamos lá Ah, o meu não precisa não O que está passando aqui? 40 aí Eu nem lembro, 41 O que está passando? 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 Vamos lá. 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 Já vai descer. Já vai descer. Barreto Brasil Right. Tava corre. Vale Vamos lá. 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 Vamos lá.